Música Acadêmicos da Universidade Estadual do Amazonas de Tefé, município a 575 quilômetros de Manaus, realizaram uma marcha contra a corrupção na tarde desta sexta, 11 de novembro. Um dos líderes do movimento falou sobre a marcha. Essa marcha vai ser de maneira geral. No Brasil e no mundo vai estar acontecendo hoje. Então assim, a marcha para uma democracia real também estará acontecendo. A gente vai estar dando o nosso grito de indignação contra todo tipo de corrupção. Michael afirma que antes da manifestação, os estudantes sofreram ameaças. Houve denúncias, ligaram, ameaçando a gente, toma cuidado, vocês vão sofrer. Só vocês sabem o que. Foi uma ameaça velada, né, que a diretora do SESTE passou essa informação pra gente, a gente já fez boletim de ocorrência, né, então assim, a gente não sabe quem foi, mas acreditamos que a justiça vai fazer sua parte. Apesar do fato, a marcha, que não contou com grande aderência da população, ocorreu sem nenhum tipo de confusão. O nosso grito aí.